O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. Graças e paz, querido, do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Um forte abraço do irmão Valver Pereira a todo telespectador, que o Senhor possa nos abençoar ricos e abundantemente todos os dias. E só pelo fato de estarmos respirando, é uma bênção de Deus. E precisamos aprender cada vez mais dentro de uma prerrogativa que Deus tem para nós, porque, afinal de contas, somos como uma pedra preciosa. E precisamos aprender também como a ostra. E falando há um tempo atrás com um amigo, um novo convertido, ele foi direto com uma relação a um problema. Me disse algo parecido assim como que não conseguia perdoar e que guardava alguns ressentimentos. E imediatamente me veio essa ilustração sobre o exemplo da ostra. O que a ostra tem? Ela tem o quê? Pérolas. Isso é um produto, essa pérola que é produzida é um produto de dor. O resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parisita ou um grão de areia, começa a lhe formar ali dentro da sua parte interna, da sua concha, ali, algo que vai, a um determinado momento, virar ali, chamado o NACAR, e que esse grão de areia, quando penetra dentro dessas células do NACAR, começa a trabalhar cobrando aquele grão de areia, e com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra, como resultado, uma linda pérola vai se formando. Eu comecei a buscar esse estudo, estudar sobre isso, comecei a ter esse entendimento. E achei muito interessante fazer essa ilustração como uma pedra preciosa, mas é uma pedra, né, que é um diamante, que acaba que essa pérola é uma ferida, que é uma ferida que ela começa a ser cicatrizada ali na ostra. Sabemos que, na verdade, não é uma tarefa fácil, mas a questão é séria, pois guardar ressentimento, assim como estava dizendo para aquele amado, e perdoar pode trazer complicações até mesmo para o nosso organismo, até mesmo com câncer. A própria ciência já está ensinando sobre isso. Existe um psicólogo chamado Fred Luskri, ele é da Universidade da Califórnia, ele fala que quem não perdoa, há um relato dele que tem três vezes mais chances de sofrer um ataque cardíaco, toda vez que fica remoendo lembranças amargas, o organismo começa a liberar substância química associada ao estresse. E as emoções ali negativas têm um efeito sobre o nosso corpo. Aí começa a trazer dor de estômago, cabeça, muscular, estrutura, fadiga. Isso foi comprovado, querido, que a mágoa pode causar uma série de doenças cardiovasculares, sistema imunológico, risco de sofrer um derrame, risco de ter o câncer, como assim coloquei. E esta matéria até passou, não sei se você já observou, talvez você tenha um conhecimento lá no Fantástico, da Rede Globo. Você entra lá no site do Fantástico Globo.com, Jornalismo Fante Op, e tem lá a numeração, você vai ler sobre essa matéria. O que faz com a pessoa que começa a guardar uma falta de perdão, uma amargura, então muito grande sobre a sua vida. Eu sugiro que você, ao invés de ser uma ostra vazia, se não puder produzir uma pérola, dê um presente, para que você não quer mais nem ver. Eu tenho certeza que isso vai mexer com você, libera o perdão, busca essa pessoa. A Palavra de Deus, ela fala sobre esse assunto em vários textos bíblicos. Provérbios 21, 14, se alguém estiver zangado com você, dê-lhe um presente. Você verá como a raiva e a mágoa passam num instante. Olha lá o que está escrito no livro de Provérbios, se não é isso que eu estou colocando. Querido, nós não somos ostra para produzir diamante, brilhante, não, querido. Nós somos pessoas que precisamos não retermos em nós nenhum sentimento de amargura, de falta de perdão, para que não viemos também sermos contraídos e até fisicamente adoencidos. Na verdade, ficarmos doentes ao ponto de se tornar uma enfermidade crônica, simplesmente por uma falta de perdão. Amado, se alguém estiver zangado com você, dê-lhe um presente. E você verá como a raiva e a mágoa passam num instante. Provérbios 21, 14. Pense nisso. Que Deus querido te abençoe em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441 Conselheiro Paulino, 2528 2058. VALENID'EBAL VALENID'EBAL VALENI'BAL VALENID'EBAL VALENID'EBAL Obrigado.